Como consegue ser assim tão gata O que tem de linda na cama tem de safada Cê quer porra louca e na vida mete marcha Se eu falar de algo sério já te deixo afobada Mina surpreendente, tudo independente E nesse seu jogo eu não consigo ser vidente Não vou falar da gente porque eu sei que tu não entende Mas se o assunto for nós, tu tá sempre um passo à frente Tu já ganhou o que me tem no passado e no presente Isso é consequente, tô sendo imprudente Eu já tentei tirar mas tu não sai da minha mente Mas vou deixar me envolver que o tempo vai resolver Tu sabe me encontrar quando quiser pra sempre ver Vou deixar me envolver que o tempo vai resolver Tu sabe me encontrar quando quiser me temeter Quando quiser me temeter É que na cama ela me quer e é puro prazer Na madruga ela liga após os rolês Vem me chamar de vida, ah não pode ser Diz que sou bom de língua e ela quer me ter É que na cama ela me quer e é puro prazer Na madruga ela liga após os rolês Vem me chamar de vida, ah não pode ser Diz que sou bom de língua e ela quer me ter E ligando na madruga com uma louca diferente Tá querendo se envolver, tá querendo me enlouquecer Mas não vou me esquecer Acabando com a vida pra quem me arrepender Sei que ela gosta dos cria, ah não pode ser Diz que sou bom de língua e ela quer me enlouquecer É que na cama ela me quer e é puro prazer Na madruga ela liga após os rolês Vem me chamar de vida, ah não pode ser Diz que sou bom de língua e ela quer me enlouquecer Mina eu não sei o que apronto contigo Cê sabe ser sexy e mexer comigo Me quer ter por perto me dando perdido Mas quando cê chama pego o carro e dirijo Viajo nessa brisa me pego sorrindo Faço parte do seu jogo, preciso ser escolhido Não é possível, o impossível Com você tudo é possível Ei, sua linda, te vejo e tá tudo lindo Te vejo e te aperto, espero gemido Pura melodia para meus ouvidos Pura adrenalina, nossos corpos envolvidos Pena que o meu pido não passa de um zé Ou não sou bom o suficiente para essa mulher É que na cama ela me quer após os rolês É que na cama ela me quer e é puro prazer Na madruga ela liga após os rolês Vem me chamar de vida, ah não pode ser Diz que sou bom de língua e ela quer me ter É que na cama ela me quer e é puro prazer Na madruga ela liga após os rolês Vem me chamar de vida, ah não pode ser Diz que sou bom de língua e ela quer me ter Vem me chamar de vida, ah não pode ser Diz que sou bom de língua e ela quer me ter